O Joãozinho da piada, que agora tem cara e é bonito. Vamos ver. Turminha, turminha. Professora, professora. Pois não, Joãozinho. Professora, vão cancelar as aulas em dias de jogos da seleção na Copa? Só se você for convocado pelo Tite, Joãozinho. Ela foi convocada lá. Olha, Joãozinho. Número 10. No lugar do Neymar, Joãozinho. Olha, do lado do Miranda. Tá liberado. É, uma cabeça é um tanto grande. É melhor que aquele cabelo. Não é possível. Vai ter que ficar na aula, legal. Essa professora é muito má. É o Joãozinho da piada, que agora tem cara. E é bonito. É mais ou menos. É mais ou menos. Bem, mais ou menos. Tá bem feio esse Joãozinho. Ó, sabe você que tá assistindo aí? Fique esperto, vai começar um vídeo animal, legal pra caramba. Mas aí você quer ficar sempre sabendo o que tá rolando? Se inscreve aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Aí você se inscreve no canal da RedeTV, você sempre vai ficar sabendo as das paradas.